A gente faz cada pergunta para as mães e elas sempre tem um jeitinho para responder. Tem aquelas perguntas esquisitas, questões de outras galáxias, dúvidas cruéis e perguntas que surpreendem até a mãe mais preparada. É por isso que ser mãe é aprender e ensinar todo dia. Com a família, com as crianças e com Play Kids, a plataforma educativa que agora conta com um espaço especial para os pais acompanharem as nossas atividades. Afinal, mais importante do que ter sempre a resposta certa é saber que você é a pessoa mais importante do mundo para nós. Obrigado mãe. Uma homenagem, Play Kids. Obrigado.